Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui no canal para compartilhar com vocês essa dica de hoje. Eu tenho aqui, gente, a babosa. Eu arranquei uma folha da babosa e aí quando eu puxei ela quebrou, mas não tem problema, a gente vai usar do mesmo jeito. Eu deixei aqui de molho, pessoal, na água por uma hora. O porquê? Porque tem que sair a aloína, é um líquido amarelo que é tóxico, aquilo faz mal, né? Parado em contato com a pele, então é muito importante você retirar essa aloína, deixar aí por uma hora, certo? E aí agora a gente vai raspar aqui a babosa. A babosa, gente, ela tem propriedades antissépticos, natural, é antibacteriano também, antimicrobiano, vai ajudar também aí na nossa dica de hoje. Você vai raspar aí cerca de uma colher de sopa dessa babosa. E aí eu coloquei um pouco de água aqui no meu tanque, vou colocar aqui dentro uma colher de sopa do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, gente, ele é bactericida, ele é fungicida e ele também é antiodor. Então se você estiver sofrendo aí com algum corrimento, coceira, né, candidíase, o bicarbonato de sódio ele vai ajudar também a combater. Inclusive você pode fazer até um banho de assento utilizando a babosa e o bicarbonato de sódio. Mas pra isso, pessoal, você faça aí um toque alérgico da babosa na sua pele pra ver se você não é alérgico, tá? Assim de fazer essa dica da calcinha e também assim de fazer o banho de assento, pra saber se você não é alérgico, porque tem pessoas que é alérgico à babosa. E aqui eu coloquei três colheres de sopa do detergente de coco. O detergente de coco ele é muito bom, porque ele vai acalmar, né, ele não irrita a pele. Então ele é muito bom pra você usar. E aí eu joguei aqui a babosa e a gente mistura muito bem. Tem que tentar misturar bem essa babosa, vai diluindo ela, porque ela é uma baba, né? A babosa é uma baba, então você vai esfregando assim nas mãos pra ir diluindo ela. Aí dentro dessa água antes de colocar as peças. Aqui dentro dessa quantidade de receita que eu fiz, pessoal, cabia mais de quatro calcinhas. Mas eu tinha quatro calcinhas aqui, né, pra fazer o vídeo aqui, pra mostrar pra vocês. Lavando aqui as calcinhas que já estavam, né, sujas. Então eu coloquei aqui quatro. E aí você pode fazer com mais peças. Deixa de molho aí de 10 a 15 minutos pra você vir continuar aqui com a lavagem das suas calcinhas. E aí você lave, né, como de costume, esfregando mesmo nas mãos todas essas peças. Lembrando que você pode fazer também com cueca, pode fazer com peças íntimas infantil também. Pode fazer até com seu sutiã também pra higienizar eles, né, pra matar aí qualquer ácaro, bactéria, fungo que tem aí nas suas peças. Você pode estar fazendo aqui essa receita para lavagem de calcinha, de lavagem, né, de roupas íntimas. E aí depois que eu esfreguei, eu enxaguei, gente, antes de eu colocar aqui o vinagre, eu enxaguei com uma água antes. E agora é o segundo enxago. E nesse segundo enxago, eu coloco aqui um pouco de vinagre. O vinagre, ele também, ele vai ajudar também a higienizar essas peças. O vinagre, ele é maravilhoso pra combater aí as infecções também. E uma dica muito importante que eu dou pra vocês é sempre não lavar calcinha dentro do banheiro. Lavar calcinha dentro do banheiro, pessoal, faz com que, né, prolifera aí bactérias, fungos. E aí isso passa pra você e você não sabe depois o porquê que tá aí com infecção, né, com corrimento, por conta desse mau hábito que você tem de lavar calcinha e deixar lá dentro do banheiro. O banheiro é um lugar que tem muitas bactérias. O importante é você deixar essas calcinhas secar ao ar livre, desse jeito. E é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo.